A gira do chão, é o Rengoku na Esse e esse chama me chão, onde volta de ré Quando eu empunhar minha cartão, é, é, dá E se eu respirar na quinta, eu formo o tigre, envolve as chamas e te mando pro inferno Eu chamo o Rengoku, que demônio, eu só luto E aí, saco da cartão, não é de gacha pro seu pescoço Três anos da China, porque não é mais amor Contra a Rony eu tenho pente, vou descarregar o tom Agora não é imponente, esse vilô é quem? Meu cabelo é quando sai, eu sinto o rei Luzan Já eu sou Pilar Bint, ele bem me abatai E eu estreguei na cara do Sanan Que mais é foda, man, não pode, hein Já tu mexe, eu te quero Se deforma, tá em fluxo, ensinando Que queimar com planta mãe Jogando muito firefight, leva ao submundo Você sente erupção, se eu tô cortando o vagabundo Eu tô deixando o zumbi de luto Só porque eu pareço, só se desentrega em segundos Porque cê tá assustado com a minha espada flamejando Mas se não se regenera, porra, cê não se garante Vem a raiva em toda essa velocidade, ignora Tô rápido demais e eu te guardo no instante